Muitas vezes nós temos uma equação como esta e queremos resolver esta equação em ordem a x. No fundo, queremos ver quais são os valores de x que tornam esta igualdade verdadeira. Mas neste vídeo, nós queremos falar sobre a noção de equivalência, a noção de equações equivalentes. Eu vou escrever aqui. Equivalência. É disso que queremos falar aqui neste vídeo. Nós podemos tentar reescrever esta equação de forma a criar uma equação equivalente. Já vou explicar o que isso é. Então, por exemplo, se tivermos esta equação, uma manipulação que nós podemos fazer a esta equação é aplicar aqui a propriedade distributiva. Isso é algo que é muito natural fazer. Então, aqui vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 3x mais 3 e depois temos este menos x, este menos x, tudo igual a 9. Então, nós dizemos que estas duas equações aqui são equivalentes. E para isso, nós temos um sinal. Colocamos aqui este sinal aqui. Dizemos que é o sinal de equivalência. E o que quer dizer que estas duas equações são equivalentes? Significa que se houver um x que torne esta igualdade verdadeira, que seja a solução para esta equação, então também é a solução para esta. E se houver um x que é a solução desta, então também é a solução daquela. No fundo, o que eu estou a dizer é que o conjunto de solução destas duas equações é exatamente o mesmo. E podemos continuar a manipular aqui esta equação algebricamente. Reparem, nós temos aqui agora dois termos, este 3x e este menos x, que nós podemos tentar juntar num só termo. Então, vamos dizer que vamos criar uma terceira equação que vai ser equivalente a estas duas. E reparem que 3x menos x, se nós tivermos 3 de qualquer coisa menos 1 dessa mesma coisa, vamos ficar com 2 dessa coisa, ou seja, vamos ficar com 2x. E agora ainda temos aqui este mais 3 e agora isto vai ser igual a 9. Esta equação continua a ser equivalente a esta e equivalente a esta. E se quer dizer que se houver um x que torne esta igualdade verdadeira, esse mesmo x também vai tornar esta igualdade verdadeira e vice-versa. Muito bem, vamos continuar. Reparem que agora temos 2x mais 3 igual a 9. Se nós subtrairmos 3 deste lado, ficamos aqui simplesmente com 2x. Se nós subtrairmos 3 daquele lado, ficamos com 6. Então, ficamos com 2x igual a 6. E esta equação continua a ser equivalente às outras. Então, o que nós estamos aqui a observar é que há certas operações que nós podemos fazer estas equações de forma a criar equações equivalentes. Por exemplo, podemos aplicar aqui a propriedade distributiva e continuamos a ter uma equação equivalente. Aqui, associamos aqui dois termos, continuamos a ter uma equação equivalente. Aqui, subtraímos. E quem diz subtrair, também podemos somar. Subtrair ou somar a mesma quantidade a ambos os membros da equação cria uma equação equivalente. Outra operação que nós podemos fazer é dividir ambos os membros por um número que seja diferente de zero. Então, aqui, por exemplo, eu vou dividir ambos os membros por 2 para deixar aqui o x sozinho aqui deste lado. E vamos ficar com a equação x. 2x a dividir por 2 vai ficar x. E agora, deste lado, 6 a dividir por 2 vai ficar 3. Então, esta equação continua a ser equivalente às outras. E, dessa forma, nós dizemos que resolvemos esta equação por transformarmos esta equação numa equação mais simples em que é óbvio qual é a solução. x igual a 3 é a solução desta equação e também desta equação. Muito bem. Mas, neste momento, vocês devem estar a pensar. Mas será que nós podemos fazer qualquer coisa a esta equação e continuamos com uma equação equivalente? A resposta é não. Há certas operações algébricas que criam equações que não são equivalentes. Vou-vos mostrar alguns exemplos. Então, vamos pensar, por exemplo, que nós temos x igual a 2. Isto aqui é uma equação. Então, poderia pensar que, ok, esta equação vai ser equivalente a x mais 1. Somei 1 aqui do lado esquerdo e não somo nada do lado direito. E estas duas equações não são equivalentes. Porque, reparem que x igual a 2, aqui x igual a 2 vai ser uma solução desta equação. Já deste lado, se eu fizer aqui x igual a 2, fico com 3 igual a 2. Não vai ser solução. Ou seja, as soluções desta equação não são iguais às soluções desta equação. Então, nós dizemos que estas duas equações não são equivalentes. Outra coisa que eu poderia fazer que criava uma equação que também não era equivalente era, por exemplo, multiplicar um dos membros, um dos lados, por uma constante diferente de zero. Imaginem, por exemplo, que eu multiplicava aqui este lado por 3. Então, eu poderia pensar, ok, então x vai ser igual a 2 vezes 3, ou seja, 6. E, claro, estas duas equações não são equivalentes. É muito claro. Aqui a solução é x igual a 2 e aqui a solução é x igual a 6. Ou seja, não podemos multiplicar só um dos membros ou somar uma certa quantidade a só um dos membros porque isso cria uma equação que não vai ser equivalente. Mas vamos ver outros exemplos. Imaginem que eu tinha aqui esta equação. 5x igual a 6x. Vamos supor aqui, neste caso, que eu divido também ambos os membros. Vou dividir deste lado por x e vou dividir deste lado por x. Eu poderia pensar que ficaria com uma equação equivalente, ou seja, 5x a dividir por x vai ser 5 e deste lado 6x a dividir por x vai ser 6. Eu poderia pensar, ok, estas duas equações são equivalentes porque eu dividi ambos os membros da equação pela mesma quantidade, pela mesma coisa, neste caso x. Bom, mas o que se passa é que nós observamos que esta equação aqui não tem solução enquanto que esta aqui tem x igual a zero, é a solução desta equação. E aqui, x igual a zero não é a solução desta. Esta aqui não tem solução para nenhum valor de x. 5 nunca é igual a 6. Então, estas duas equações aqui não são equivalentes. E porquê que isto aconteceu? Reparem, quando eu disse que aqui podia dividir pela mesma quantidade, eu disse que tinha que dividir pela mesma quantidade, por uma constante, que fosse diferente de zero. Temos de ter muito cuidado quando dividimos ambos os membros de uma equação por uma certa expressão que envolve uma variável e, principalmente, temos de ter cuidado com o que acontece quando esta expressão toma o valor de zero. Então, algo que nós podíamos fazer aqui a esta equação era o seguinte. Imaginem que nós tínhamos aqui 5x igual a 6x. Tínhamos esta equação. Algo que nós podemos fazer para criar uma equação equivalente é subtrair a mesma quantidade a ambos os membros desta equação. Aqui vamos subtrair 5x. Para quê? Para fazer desaparecer este 5x daqui deste lado esquerdo e, no fundo, passá-lo para o lado direito. Então, o que nós vamos fazer desta vez não é dividir por x, mas sim subtrair 5x deste lado e depois subtrair 5x também deste lado. E vamos ficar com o quê? Vamos ficar, agora sim, com uma equação equivalente. 5x menos 5x vai ser zero. 6x menos 5x vai ser x. Agora sim, temos aqui uma equação que vai ser equivalente a esta. Se x for solução desta equação, e vai ser para x igual a zero, x igual a zero é a solução desta equação e também é a solução desta. Tudo o que for solução desta, também é a solução desta. No fundo, nós dizemos que resolvemos esta equação. A solução desta equação é x igual a zero. Muito bem, vamos ver outro exemplo. Então, vamos supor que nós tínhamos agora aqui uma outra equação. A mesma equação, aliás. Vamos supor que nós tínhamos 2x igual a 6. E em vez de dividir ambos os membros por uma constante, vamos multiplicar ambos os membros por uma constante. Imaginem que eu tinha aqui esta equação e que eu decidia multiplicar ambos os membros, multiplicava deste lado e também multiplicava deste lado, por zero. E eu poderia pensar, ah, ok, então vou obter uma equação equivalente. Então, deste lado vou ficar com 2x vezes zero e aqui deste lado vou ficar com 6 vezes zero, que é zero. Então, fico com zero igual a zero. Reparem, esta equação é sempre válida. E esta aqui? Esta aqui não. Só para x igual a 3 é que eu tenho uma solução desta equação. Então, estas duas equações não são equivalentes. Aqui, o conjunto de solução é x igual a 3. Só x igual a 3 é que torna esta equação verdadeira, enquanto que esta é sempre verdadeira. Isto aqui não é uma equivalência. Estas duas equações não são equivalentes. Então, resumidamente, temos de ter cuidado quando multiplicamos ambos os membros de uma equação por zero. Somar ou subtrair zero a ambos os membros, isso, de certa forma, é uma operação inocente. Na prática, não muda nada a equação e podemos fazer. Mas multiplicar por zero não podemos. Por outro lado, também temos de ter cuidado quando dividimos por uma expressão, neste caso aqui dividimos simplesmente por x, por uma variável que possa tomar o valor zero. E, da mesma forma, também não podemos multiplicar ambos os membros de uma equação por uma expressão que envolva uma certa variável se essa expressão tomar o valor zero para algum valor dessa variável. Temos de ter sempre cuidado com isso.